Vamos, Caimé, cantar os louvores a Deus Aqueles que se louvam de coração está o nosso Deus Bem-aventurado eu me creio Seja a justiça de Deus Aqueles que são filhos da luz Suja força vem do nosso Deus Que Teu reino venha sobre nós Teremos Sua glória sobre nós Alta, Deus, nossa oração ao Teu Senhor Para essa nação É o clamor da igreja Que Ele está agora Bem-aventurado eu que está Limado em Tua casa Aqueles que se louvam de coração está o nosso Deus Bem-aventurado eu me creio Seja a justiça de Deus Aqueles que são filhos da luz A força vem do nosso Deus Que Teu reino venha sobre nós Viremos Sua glória sobre nós Viremos Sua glória sobre nós Para essa razão É o amor da igreja Que te adora Só Tu és Santo Só Tu és Santo Só Tu és Santo, Senhor Só Tu és Santo Só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo, Senhor Ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo Para esta nação é o clamor da igreja E que te adora, ouve, ó Deus, nossa oração altíssimo Para esta nação é o clamor da igreja E que te adora